Eu vou encaixar no beat, o funk pra minha uva Tiro doce dessa criança, vai ficar com a baba de bruxo O bicho volta, deixa com o funk Olha parceiro que eu sou tiradente Você não é jogador completo Você vai pro banco, é incompetente E deixa, não faça sua bosta Que eu tô no caminho Você é o apostador, eu sou o robozinho Pesadelo, te falta muita atitude Porque eu já matei todo mundo E o Fred Krug quer ser o meu pesadelo Só que eu tô medonho Nunca que o pesadelo vai ser maior que meu sonho A gente já sofreu repressão policial Até eles entenderem que essa porra é obra-prima Batalhada Leste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda a feitadeira Batalhada Leste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda a feitadeira Batalhada Leste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda a feitadeira É difícil eu segurar a emoção De ser campeão Nesse solo sagrado Eu respeito esse chão Desde o tempo do meu início Quando o rap era ofício Antes de eu conhecer a rua E conhecer os vícios dela Eu não dava sequela Colava sem ter remela No olho fazendo as imã Representando a favela Só tô lembrando do passado Lembrando dos amigos que não tá presente Vários aliados Queria que nessa plateia tivesse um mineiro Parceiro de verdade 100% verdadeiro Esse era a Zona Leste Os veu até o centro Moleque tá suave Seu nome eu represento Não me auseito meu irmão Mesmo que a chuva caia E você sem aqui Infelizmente a Leste é paia Se você estivesse aqui Ia dar um 100% Queria ouvir seu aplauso E aplaudir o seu momento mais suave É Deus que sabe das folhas Eu só tenho que fazer Minhas rimas verdes Registrar na folha E muito obrigado Pra quem não soube pra nada Que todo mundo volte bem Pra sua casa Eu gostei das suas rimas Onde eu te conto É só colocar lá WMO Pelegrino WMO Pelegrino com L Se colocar WMOB Aparece E é isso família Obrigadão Vamo puxar aquele grito Do Mineiro aí Só pra que vocês vão falar Mineiro vive Depois Vinenosa vive Esse é pro parceiro aí Que colava com nós Era a mesma fita Infelizmente já se foi Que do ouro e da tristeza A poesia nos livre Mineiro vive Parabéns pai Vai falar na mesa Vai falar na mesa Se você não Aí eu vou puxar agora Pra Vinenosa Mesmo grito Na humildade Que do ouro e da tristeza A poesia nos livre Vinenosa Vive Vinenosa Vive Vamo junto VAMILIA VAMOS tirar a foto da batalha E posso gerar pra lá Daquele jeito É a foto da batalha VAMILIA